Fala galera do Family Blocks, eu tô aqui hoje com o Rodrigo, porque hoje é dia de caçar fantasma, Rodrigo. Sim, quem que é o fantasma? Não sei, o que mesmo, o nome desse jogo? Eu quero ser fantasma. Olha lá, você viu a escolha do fantasma? Tá, então Rodrigo, a nossa missão é o que? Climb. Esse daqui é meu. Você me deixou. Ah, tá, cada um tem o seu. A nossa missão agora é se proteger dos fantasma. Sim. Certo? Tá bom, então eu vou, essa aqui vai ser a minha casa, essa aí é a sua casa. Eu queria saber como vai pra ganhar dinheiro, Rodrigo. Tem um cofre, pai. Tá, tem um cofre. Tá, eu upgradei meu cofre, eu não sei porquê, eu consegui upgradear meu cofre, certo? E onde eu vejo quanto dinheiro eu tenho? Ah, tá ali em cima. Tá, eu vou tentar upgradear de novo meu cofre, mas eu não tenho dinheiro. Agora eu tenho ganho de 400 e 400. Ai, Rodrigo, você não tem noção do que aconteceu. O It a Coisa me matou. O It a Coisa? O It a Coisa me matou, ele tá solta. Eu fui tão inocente que eu fiquei esperando o cofre meu atualizar e ele veio e blé. Cuidado que ele tá ali, ó. Tá vendo ele ali? É aquele. É, olha lá. Ele tá atacando aquela casa. Se eu fosse você, eu tentava arrumar rápido essas paradas aí. Ai, 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 Rodrigo. Muita hora nessa calma, Rodrigo. Ele vem vindo na sua direção. Nossa, você teve muita sorte porque ele saiu da sua direção. Ele foi atacar outro lugar. Ele tá atacando uma outra menininha lá, que parece a Mamãe Family. Cara, eu tô com uma crossbow. Crossbar? Ah, tá. Esse negócio aí. Você tá com 12 mil agora, Rodrigo. Ah, você consegue melhorar o portão. Melhora esse portão aí, ô, Rodrigo. Eu tô com uma crossbow, sei lá o porquê. Melhora esse portão. Melhorou? Olha a vida dele, como é que vai estar no... É. Ah, o fantasma foi morto. Beleza. Uh! Você venceu. Ó, estamos nós aqui em cima, aguardando. Quem vai ser o monstro agora? O fantasma, né? Tem que tomar cuidado. Você pode ser morto. Olha lá. Vamos ver. Fantasma. Quem vai ser o fantasma? Ah, foi esse carinha aí. Pai, aperta a tab pra tirar o... Olha o tab. Klein, já tenho a minha. Pai, vou pegar a minha agora. Beleza, peguei o meu. Já melhorei a minha porta. Vou fechar. É, a minha porta vai demorar um... Tá, deixa eu ver. Você clica nela, pai. Sim, eu sei. Com o mouse. Cara, ele passou na minha... Perto da minha casa. Tô com dois mil. Bom, acho que eu consigo upgradear de novo. Tá, upgradei a minha porta de novo. Eu também upgradei. Agora eu vou esperar pra dar upgrade no meu cofre, porque... É, meu cofre tá dando de 100 em 100, Rodrigo. A sua tá dando quanto? 100 em 100. 100 em 100 também? Cadê o fantasma? Cadê ele? Não tô vendo não. Cadê ele? Tá, upgradei meu cofre, agora tá dando de 100 em 100. Você tá vendo ele? Eu não. Ah, ele tá atacando. Acho que lá na frente, eu acho. Tem uma menina com umas crossbows lá, pai. Ah. Tá, ó. Vixe, eu preciso de 4 mil, Rodrigo. Demora pra ganhar. Hum. Tá, eu upgradei meu cofre. Ah lá, lá, lá. Ele tá quase morrendo. Cadê? Ah lá, ui, tinha coisa. Ah lá, ele tá atacando a casa do vizinho lá, ó. Vixe, ele tá quase conseguindo. Ele tá quase morrendo, Rodrigo. Como que ataca ele, será? Não sei. Será que tem arma pra gente comprar? Bom, a minha... Tem um supermarket aqui. Ó, o meu muro, eu acho que... Quer dizer, o meu portão, acho que tá bem resistente. Onde é que... Em que nível que seu tá? Eu preciso de 8 mil agora. Ah, tá igual o seu. É. Tá, o cofre eu preciso de 4 mil. Tá, beleza. Agora eu tô dando 400, Rodrigo. O meu tá dando 400 também. Agora eu evoluí pra onde? O pigreidei, como você diz, o pigreidei meu cofre. Caramba, eu preciso de 8 mil. Ah lá, ele tá lá. Tem um menino sendo atacado, ó. Tá piscando vermelho nele. Sim. Eu tô vendo. Eu queria saber como que vai pra matar ele. Ah, clique no chão para construir novos... Ah, tá. Workbench. Pai, ele passou do lado da minha casa. É. Ah, ele pode ganhar vida ali. Que injusto. Ele tá do lado da minha casa. Ah, ele vai ganhar vida. Ixi, acho que ele vai atacar a sua casa. Vai mesmo, ó lá. Comecei a atacar, ó. Ai, filho. Comecei a atacar, Rodrigo. Eu vou fazer crossbow. Ó, eu pigreidei de novo meu cofre. Agora ele tá dando 800, Rodrigo. Ah, espero que ele não venha aqui. Que ele fique atacando você aí. Nem vem. Ah, ele parou de me atacar. Eu comecei a criar crossbow. Cara, eu tô enchendo de crossbow, pai. Você não tem noção. Nossa, por quê? Pra atacar ele. Nossa, ele atacou o meu portão. Tá, eu coloquei mais um aqui. Ah, é por isso que ele morre, então. Agora eu tô começando a entender o jogo agora. Só sei que precisa dessas engrenagenzinhas. É, eu tô aqui, ó. Coloquei a fábrica de engrenagenzinhas. Eu vou colocar uma workbench. Eu coloquei duas. Ah, com a workbench você ganha as engrenagenzinhas pra você colocar os props, pai. Ah, ó, Rodrigo, eu tô ganhando 1.600 agora. Também. Ó, tamo ficando top nisso aqui. Quero ver. O it a coisa... Ó, o que que eu fiz? Jesus, eu tô fazendo alguma coisa errada. Cara, ele parou de me atacar. Ah, ele tá atacando a minha vizinha, pai. Ah, ele desistiu. Eu peguei meu crof. Meu crof. Sabe por quê? E ele foi atrás de quem tá mais fraco. Ele não é besta. Porque senão, por que ele vai ficar lá gastando saúde com você? Sendo que ele pode atacar alguém mais fraco, né? É. Ih, ele matou a minha vizinha, pai. Mas eu acho que ele tem alguma forma dele ficar também mais forte. Não é possível que a gente só agende e fique forte. Tá, pai. Melhorei minha porta bem mais. Agora, pra melhorar, eu melhorar a minha porta, eu prefiro 19.000 e 2.000 de engrenagem. Melhorei de novo. Ó, eu melhorei a minha mesinha aqui, ó. De engrenagem, ó. Você melhorou também? Ah, eu acho que eu vou criar outra dessa. Olha só. Vou melhorar. Melhora. Ó. Olha só isso aqui. Ó, essa é crossbow. Também vou melhorar minhas crossbow. Upgradei bastante ela. Tô quase sem dinheiro. Mas pelo menos eu quero ver ele vir aqui. Eu também tô dando bastante upgrade. Ele vai se arrepender se ele vier aqui. Ele vai se arrepender. Ai, pra ser 64.000. Na porta é 23.000, 4.000 desse. Tá, melhorei a minha porta de novo. Cara, a gente tá ficando avançado, hein? Cadê ele? Ele tá atacando outra mulher. Um menino. Nossa, Rodrigo. Eu tô vendo meu vizinho aqui. O bicho tá poderoso, hein? Caraca, olha lá. Olha aí que poderoso que ele tá. É, matou duas pessoas até agora, Rodrigo. E eu acho que vai dar bastante trabalho pra ele matar todo mundo, né? Acho que vai ser bem, tipo, quase que impossível. Olha só como é que tá. Pai, eu coloquei fogo na minha porta. Se ele vim atacar, ó. Ela tá pegando fogo. É, então. Daí já lasca a vida dele. Lasca. Melhorei mais. Nossa, olha a minha porta, pai. Nossa. Minhas próximas bolsas ainda não tão muito boas, mas eu ainda tô dando upgrade. Tá. 80 mil? Ah, vai, né? Nossa, tá muito cara essa porta, Rodrigo. Muito cara pra mim. Eu sou muito pro vizinho. Pro vizinho do papaizinho. Tá, aqui eu ganho 128 mil e não sei o quê. Cara, onde é que esse palhaço tá? Palhaço, palácio. Olha, ele tá ali, ó. Aonde? Parece que ele tá me observando, pai. Cruzes. Aonde, Rodrigo? Ali. Ah, ele vem vindo. Acho que ele vai te atacar mesmo. Vai fora. Ah, olha lá. Você viu? Olha lá. Começou a atirar nele. Ele caiu fora. Caiu fora mesmo. Ah, que legal. Pai, a minha porta chegou no máximo. Uh, caraca, Rodrigo. Você ficou poderosão. Você acha que você é quem? As minhas cro... O quê? Que se lasque. Olha lá. Ele foi perto. Ah, morreu. Morreu. Pai, ô. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. É impossível pro fantasma viver. Mas então é isso, galera. Deixa o like e se inscreve no canal. Não é, Rodrigo? E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, fui. Tchau, tchau.